A nossa produção fez aqui um verdadeiro ou falso, cara, pra gente poder discutir sobre isso. E o VOF traz a última afirmação do nosso programa de hoje, que é Vini Júnior é o maior talento do Brasil depois de Neymar. Vini Júnior é o maior talento do Brasil depois de Neymar. Ricardinho Martins, você já tá fazendo cara feia aí, ó. O que foi? Verdadeiro ou é falso? Ah, isso aí é uma pergunta casca de banana, né? Casca de banana. Porque a gente vai responder aqui, os caras vão recortar e vão ficar só esperando. Só esperando, só esperando. Se tu acertar, nego, deleta. Se tu errar, meu irmão, todo dia os caras vão ficar apostando, tá vendo? Sabe nada de futebol, sei o quê. Obrigado, produção. Obrigado. Grande momento de vocês. Grande, grande momento. Tem Rodrigo, tem Paquetá. Tem um monte de jogador aí, velho. O Vini Júnior, ele mesmo já teve altos e baixos. Ele é jogador montanha-russa. Tem hora que ele tá lá em cima, tem hora que ele tá lá embaixo. Então, nesse momento... É que os caras vão cortar nesse momento. Certeza se precisar, né? Nesse momento, nesse momento, dia 22. Nesse momento, dia 22, não. Nesse momento, dia 22, não. Nesse momento, dia 22, não. Tá, é. O que a galera tá querendo reforçar aqui é que é um talento brasileiro depois da era Neymar, né? Essa é a afirmação, assim. Não tá querendo fazer uma comparação direta. Aonde termina a era Neymar? É, na geração. A era seria a geração, né? De jogadores revelados da geração do Neymar. Por exemplo, o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um cara que entregou mais na Europa do que o Vini Júnior. Mas ele é da mesma geração do Neymar, né? Então, a gente tá falando de uma geração pós. Geração do Rodrigo, Vini Júnior. É, agora, então. É e não é? Essa pergunta é muito difícil, cara. É, o Paquitar, o Renier, tem vários, né? Tem vários, tem vários. O Paltinho, tem um monte. É, eu vou dizer que... Até o Gesso é pós-Neymar, não é? Até o Gesso, é. Eu vou dizer que não. Então, eu vou dizer que não. Não é, pronto. Então, falso na opinião do Ricardinho. Sua opinião, Guilherme Beltrão. Pô, cara. É difícil mesmo, Tatá. Vou te falar. Acho que pela posição, pela característica driblador e tal, pode lembrar um pouco o Neymar, principalmente do início da carreira. Mas eu acho que não também, Tatá. Acho difícil... A gente tem o Anthony, que tá jogando muita bola ultimamente também. É, porque a concorrência é muito grande. E sempre aparece outro também, né? O Ayak joga em função dele hoje. Eu fiz o jogo na Liga dos Campeões, foi cinco. Aí, final de semana, eles enfiaram nove. E ontem, até a hora que eu vi, tava cinco. Até a hora que eu vi, tava mais cinco. Não, e ele tá jogando demais. Tá jogando demais. Ele tá fazendo o que o Ziyech fazia antes no time, né? Ele é um cara fundamental. Então, você acha que é falso também, Beltrão? É, mas é aquilo, né? Nasca de bacana. Nasca de bacana. Bruno Formiga, a sua opinião. Cara, assim, eu já fiz polêmicas vazias sobre... Eu acho o Rodrigo mais jogador de futebol do que o Vinícius Júnior. Eu acho ele um cara, se for melhor lapidado, tivesse, por exemplo, um cenário com mais chances, eu acho que o Rodrigo já tinha explodido, porque eu acho um cara de melhor tomada de decisão. Os números do Rodrigo em Champions, inclusive, são uma loucura, né? Ele tem participação em dez gols e... Ele não tem nem 700 minutos em Champions e tem participação em dez gols. Uma parada muito louca. Então, assim, eu não acho que o Vinícius seja o jogador mais talentoso. Eu acho que ele tem, assim, uma explosão, mas não acho que ele seja o mais habilidoso. Pra mim, ele não é o melhor finalizador. Então, e se eu fosse ser apelão, pós-Neymar, por exemplo, a gente tem um cara que, na função dele, foi melhor do mundo, que é o Alisson. O Alisson é pós-Neymar. O Alisson se profissionaliza em 2012 pra 13. E, tipo assim, ele exerceu essa figura, foi melhor do mundo no que faz. Mas, óbvio, eu sou o cara que sempre bota o goleiro em outra esfera, né? Nunca bota na disputa e tal, mas não deixa de ser um talento. O Alisson foi e ainda é um dos melhores goleiros do mundo, coisa que o Vinícius não é e dificilmente vai ser na função dele. Eu gosto muito do Vini, eu acho que ele tem muito a entregar, mas o Vinícius, ele é uma característica... Por exemplo, o Douglas Costa é pós-Neymar? É, não é? O Douglas Costa... Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mais ou menos juntos, né? É, eu colocaria na mesma geração, hein? Eu não sei não, viu? Peraí, o Douglas Costa, ele se profissionaliza, vamos ver. O Douglas Costa se profissionaliza em 2008, então não é. É a mesma geração, né? O que eu quero dizer é que o Vinícius, assim, ele não é... Ele não é nada diferente, assim. O Vinícius é um ponta que, cara... Tem vários que são produzidos de forma parecida. O que é o Vinícius? Um contra um muito forte, mas hoje quem faz isso tão bem quanto ele? Acho que o Anthony vive uma fase, se bobear, proporcional melhor que ele até, no Real Madrid. De novo, acho o Rodrigo mais jogador, mas tem menos espaço. Aí você vai olhar no meio, o Paquetá hoje é um cara bem colocado no futebol europeu e numa função mais difícil até. Aí tem Bruno Guimarães, vai ter o Gerson... Tem Richarlison também, né? É, em termos de talento, eu acho que não tem como. Aí o Gabigol, pra mim, que é pós-Nemar, certo? O Gabigol é pós-Nemar. O Gabigol, pra o que ele faz, pra mim, ele é mais talento que o Vini Júnior. Então, pra mim, é muito não. Resumindo. Mas, assim, é injusto com o Vini isso também, né? Também é, claro. Muito. Eu acho assim, deixa o cara fazer a carreira dele sem a sombra de ninguém. É, tem aqui o cara do Jesus também. O chat tá mandando vários nomes aqui, mas fala aí, tá? Eu não gosto desse tipo de comparação, porque eu acho que é colocar um peso nas costas de um jogador que não tem porquê ele carregar, né? E o Vinícius Júnior já carrega peso o suficiente. De ser o jogador com 18 anos que chegou no Real Madrid na temporada da saída do Cristiano Ronaldo. De ser o jogador que tem que se adaptar a jogar com a camisa mais pesada do mundo e entregar sempre algo que ele, com 18 anos, por exemplo, não tá preparado pra entregar. E ele assumiu a bronca em determinados momentos. Foi muito importante pro Real Madrid. Eu acho que o que eu valorizo muito no Vinícius, nesses anos que eu acompanho ele, é a questão da personalidade dele. E isso sim, talvez nesse quesito, ele esteja acima de todos os outros que a gente tá falando, porque é um jogador que foi muito questionado já desde muito novo. É que joga num clube que tem uma pressão absurda, que os outros jogadores, todos que a gente falou, não jogam em clubes assim. E mesmo assim, ele tá lá, ele tá tentando e ele tem como objetivo claro dele triunfar dentro do Real Madrid, que é super difícil. Então eu acho que nesse ponto da personalidade, o Vinícius, pra mim, é um jogador diferente de todos os outros que a gente falou. Mas a questão do talento, aí tem que esperar a carreira terminar pra gente poder avaliar cada um, de cada forma, dentro do que fez durante toda a carreira. É que eu digo mais assim, quando a gente fala o talento, eu falo de ferramentas, né? E eu entendo tudo que a Tati tá falando, só que aí o torcedor brasileiro fica, pô, o Haaland com 21 anos tem quase 130 gols na carreira. Será que é questão da idade? Mas eu tô... Haaland nunca jogou num grande time da Europa de momento. Eu tô 100% com a Tati. A minha questão é, até quando vai a paciência do Real? Porque assim, a pressão, ela é desproporcional? Talvez. Mas o próprio Real colocou quando topou pagar 150 milhões de euros, praticamente, por esse cara, assim, que ainda não tinha nem se profissionalizado, basicamente. E o Real traz, aposta nessa joia, que aí automaticamente gera essas comparações. É o Neymar, é não sei o quê, é e tal. Então, assim, hoje ele tá... a pressão e a proteção da grife de ser Real Madrid. Porque enquanto você tá no Real Madrid, tem a pressão, mas também tem. Ninguém tá lá à toa. Se ele tá lá, é porque ele pode. Na hora que o Real se desfaz, vamos supor, ou acaba a paciência, como, por exemplo, acabou lá com o Odegaard, aí, meu irmão, o cara vai ter que caminhar com as próprias pernas, vai ter que jogar muito pra galera voltar a vê-lo de outra forma, entendeu? Deu pra pegar mais um momento que eu tô falando? Como tá o Hazard agora? Não, mas o Hazard continua no Real. E o Hazard já tinha uma vida pregressa grande antes. Antes. Mas, assim, na hora que ele solta, fala, ó, não dá mais, assim, desestimo, empresta ou vende. Ah, tá. Aí, quando sair desse ciclo, né? Tu perde a grife, porque a grife hoje, ela é ruim porque ela traz uma pressão. Mas ela também é um escudo de confiança. Fala, cara, ninguém tá lá à toa. Se o moleque tá lá, é porque não é possível, ele é pique, e é mesmo. Só que na hora que eu tenho dúvidas de quando soltar ele pra, sabe, assim, ó, não quero mais. Acabou o contrato, a gente acha que não deve renovar. Nem sei se é isso que o Real vai fazer e tudo, mas suponhamos que isso acontecesse. Como aconteceu com o Odegaard de novo. E acho até que ele se livrou de uma pressão. O Odegaard tá lá tentando jogar bem e tal. Mas isso aconteceu com outros moleques lá atrás. Ele é a Ramedi. O Real queimou vários garotos em um tempo, em um determinado período, né? Mas eu acho que em termos de ferramenta de talento, eu vi gente com mais ferramenta, assim, tal. Apesar de, de novo, o Vini, ele já nasceu no ambiente de pressão, né? Que era esse Flamengo rico e tal, que ele precisou ser o protagonista, mesmo com o time tendo guerreiro, gasto não sei quanto e tal. E aí vai pro Real Madrid. Não é fácil, assim, não é fácil. E o Vinícius hoje é um jogador melhor do que era antes. É que eu acho que a evolução tá sendo devagar, entendeu? Mas ele hoje tá no melhor da forma, isso aí eu não tenho nem dúvida.